Música Estes fundos já sabem qual é Cantar baile no canto de campo Torretivo a CP do Sodré Bendição que carrego comigo Ser um pião cantador de campanha Por gaiteira eu me entendo por zanha Pra pobreza eu até já nem ligo Me chamaram pra sábado agora Cantar baile na costa do Ariel Eu não tenho no bolso real Mas eu sou cantador desta gente de fora Chão batido se sai pro vermelho Meia água de quatro por cinco Vou mirando os buracos do zinco E cantando ao calor do cruzeiro Música E fazamos a cúria mais nova Lá no rancho do seu comer cindo Eu não sei qual o semblante mais lindo Das três filhas da comadre mosa A Isabel, a Cantucha e a Rosa Nem te digo qual é mais bonita Todas três com vestido de chita Com preguiado de fita mimosa O amadeus da gaita de botão E o condonga no vião lão canhoto E um zumbido igual gafanhoto Do pandeiro do negro bujão Duas moças vêm do parador E uma prima de São Gabriel Pode ser que a menina Isabel Faça o sonho de graça Presque cantador Se clareia a carne é mostrada E a pegada só segunda-feira Vou largando mais duas bandeiras Destas de iluminar madrugada São batido de saindo vermelho Meia água de quatro fuzilho Vou virando os buracos do cinto E cantando ao clarão dos cruzeiros Com batido de saindo vermelho Com a meia água de quatro fuzilho Com batido de saindo vermelho Vou virando os buracos do cinto E cantando ao clarão dos cruzeiros Oh, 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 oh